Tô aqui com sete cavaquinhos, são os últimos cavaquinhos Ferreira Luthier. Fala meus amigos, Ferreira Luthier com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo. Tô aqui com sete cavaquinhos, são os últimos cavaquinhos Ferreira Luthier em 2019. Estou terminando eles aqui, vou mostrar um pouquinho deles para vocês. Quero agradecer isso aqui, sabe o que é isso aqui? São mais de 100 instrumentos entregues em 2019 e ainda tem mais alguns, vários para entregar em 2020, que foram encomendados recentemente, tem mais de 20, 30 instrumentos para serem entregues. Eu quero agradecer a todos os clientes, todo mundo que confia no nosso trabalho. Todos os inscritos aqui do canal e os seguidores lá do Instagram. Inclusive, se você não conhece o nosso trabalho, esse aqui é o nosso canal no YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você receber todas as novidades. Lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui, é o Ferreira Luthier oficial e também o meu site www.ferreiraluthier.com.br. Link também do meu WhatsApp, vou deixar aqui embaixo na descrição para você entrar em contato diretamente comigo. Então, como eu falei, esses aqui são os últimos instrumentos Ferreira Luthier em 2019. É claro, 2020 tem muito mais. Você não adquiriu o seu cavaquinho Ferreira Luthier em 2019 e em 2020 tem muitos instrumentos para serem entregues e também encomendados. Aqui como eu mostrei para vocês, mais de 100 instrumentos entregues somente em 2019. E em 2020 a gente também pretende entregar mais de 100 instrumentos durante o ano. Então, dá tempo de você adquirir o seu instrumento, entra lá no nosso site para você adquirir o seu. Bom, como eu sei que vocês gostam de ver os instrumentos, sonoridade e tudo mais, temos aqui um instrumento em cedro, todo em cedro. Esse aqui está com o braço em cedro. Tem aqui também jacarandar. O modelo super luxo. As tarraxas douradas. Reforço no braço. Esse aqui já está captado. Cavaquinho em buia, caixa de 9, captado. Tampo e marupaz. Esse aqui o cliente pediu personalizado. Você também pode encomendar o seu personalizado com suas iniciais. A mão aqui em buia. Braço em cedro. Desse aqui ele pediu com reforço. Outro cavaquinho em buia aqui. Esse não tem captação com tampo em cedro. O braço em cedro. O detalhe na mão em buia também. E o outro aqui é em marupá. Todo em marupá. Fundo, marupá, lateral e tampo também. Escala e cavalete em buia. A mão em buia. E o braço em cedro também captado. Rachida e pestana de osso em todos esses modos. Se você quiser sentir a sonoridade desses todos os instrumentos aqui. Eu fiz um outro vídeo que está aparecendo aqui para você. E também o link na descrição. Vai sair um vídeo depois desse aqui. Eu vou gravar. Vou ter que parar aqui e afinar isso. Que são todos desafinados. Então fica ligado na notificação para você ver o vídeo com todas essas sonoridades aqui desses instrumentos. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Falou, valeu e fui! Fui!